E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Nery Quem fala com vocês é Scarlett E quem tá gravando hoje, o cameraman do canal é o meu irmão Yuri E aí pessoal? Tudo certo gente? Hoje gente, eu quero dedicar esse vídeo, essa conquista Claro que vocês já viram na capa do vídeo, mas eu quero dedicar essa conquista a Deus primeiramente Foi graças a Deus que a gente conseguiu essa amotinha, né? É como se fosse uma amotinha, aparece muita amotinha, mas é uma bicicleta elétrica Então foi por Deus gente, primeiramente a Deus que a gente conseguiu Essa conquista incrível Pra quem acompanha a gente, principalmente no Instagram, sabe que a gente não tem carteira de motorista ainda A gente tá esperando sair nossa residência pra poder comprar um carrinho Mas comprar esse aqui gente, já vai ajudar muito O pessoal que me segue sabe que eu tenho uma bicicleta e agora temos essa conquista Graças a Deus o meu irmão conseguiu comprar ela, gente Ele trabalhou muito, juntou dinheiro pra poder comprar essa bicicleta elétrica, essa scooter elétrica, né? Então vou mostrar tudo pra vocês dela E eu quero dar o máximo de informação possível pra vocês, tá bom? O que eu puder sobre ela eu vou dar pra vocês E também agora que eu tô mostrando, revelando ela aqui no YouTube Eu vou sempre mostrar ela lá no Instagram Então se você ainda não me segue no Instagram Me segue lá, a família Nery Que eu vou postar tudo lá pra vocês Então vamos conhecer ela Com honra e glória de Deus Deus é muito bom Olha que linda, gente Ela é uma scooter elétrica É uma bicicleta elétrica, gente Só que a aparência dela é como se fosse daquelas bis, né? Olha, ela tem bateria de lítio A gente comprou ela, gente Usada, tá? No final do vídeo eu vou falar pra vocês o preço dela E se tiver muito barulho aqui É porque a gente tá vendo uma rodovia aqui em cima Foi o único lugar que eu achei Pra poder gravar pra vocês Com bastante luz e tudo mais E a gente tá usando por enquanto Esse capacete aqui pra andar com ela, tá? É um capacete bicicleta mesmo Porque a gente comprou um capacete pela internet Só que a gente comprou pela China Então tá demorando a chegar É um capacete top Vou mostrar pra vocês aí a foto Porque ele até levanta assim em cima Então é top Aí quando chegar eu vou mostrar pra vocês Também lá no Instagram No YouTube também eu mostro, tá? Mas por enquanto a gente tá usando esse capacete aqui Pra ter segurança, né? Não dá pra andar sem nada Mas aqui eu vou mostrar tudo pra vocês Funcionalidade dela e tudo mais Aqui, gente Vamos primeiro ao painel Temos aqui o painel dela que é bem grande Por ela ser de bateria de lítio, gente Ela pode correr mais Mas eu nem corro nela Eu sempre ando no 1 Aqui eu tenho Ó, tá vendo? Aqui tem o 1, o 2 e o 3 Eu sempre ando no 1 No 1 ela anda a 25km No 2 ela anda já a 30, 35km E no 3 ela anda já a 40, 45km, tá? Então é basicamente isso Aqui temos a buzina Eu vou ligar aqui pra vocês, ó Tem a chavezinha Ó, ela tá ligada, gente Vai ficar assim por causa da luz, tá? Mas o painel dela tá estático Tá bom? Então eu vou tentar mostrar aí pra vocês Aqui a bateria, né? Tem 4 pininhos E aqui é onde mostra a velocidade dela E aqui quantos quilômetros rodados, tá? Quando eu comprei ela, pessoal Ela tava 3.300 e poucos quilômetros, tá? Já rodei bastante nela Que eu tô trabalhando na Glovo Outra novidade pra vocês Que eu já contei lá no Instagram, hein? Enfim Esse aqui é o negócio da Glovo, né? Que eu coloquei aqui Mas temos aqui o retrovisor Que dá pra vocês verem a gente E aqui tem a buzina Olha que legal a buzina Aqui temos também a luz Que tá sem luz nenhuma Agora eu vou pra primeira luz Talvez não dê pra ver muito bem, gente Porque tá de dia Agora a luz máxima E quando a gente vem pra cá Desse outro lado aqui Temos essa outra luz Ela só funciona se você colocar A luz aqui no máximo, tá? Então você vai na luz máxima Que é essa daqui Olha, tá no máximo E ele sempre mostra aqui no painel Tá vendo esse azulzinho? Porque ela gasta mais bateria Quanto mais luz Mais coisa que você usar Da scooter elétrica Mais ela gasta, né? De energia dela Olha aí Eu vou desligar Ó Vou desligar tudo E ela tem outra buzina Aqui do outro lado Ó, gente Legal, né? Aqui temos também a seta Vou dar a seta pra mostrar pra vocês A seta pra direita Olha que legal Fica assim E a parte de trás A gente também fica piscando, tá? Igualzinho uma moto, né? Aí eu tô dando seta pra direita Mas aí quando eu não quero mais seta Eu só aperto o botão Tô vendo? Aperto o botão Saiu a seta Agora a seta pra esquerda Aí tá dando seta E atrás também aparece Tá aí também fica aparecendo a seta Aí se você quiser tirar a seta É a mesma coisa Só aperto o botão Gente, esse botão verde aqui É tipo um piloto automático Vamos dizer que você está A 5 km por hora 10 km Escavando um pouquinho, tá? É você aperta aqui E ele vai manter os quilômetros Bem legal, né? Basicamente, gente Essas são as funcionalidades dela, tá? E temos também o acelerador, gente Essa parte daqui Não acelera, ó Ela é estática Só essa parte que acelera, tá? Como ela tá assim com esse pezinho, gente Ele não vai acelerar Mas é só você ir pra trás Que ele acelera E aqui temos os freios, né? Igualzinho Parecido de uma moto mesmo Outros freios Temos aqui, gente Essa parte daqui Aqui temos a parte USB Que caso você queira carregar o seu celular, ó Temos também essa parte daqui Que é pra você carregar sacolas, tá? Bom saco Se você só coloca aqui, ó Ele fica espendurado É bem legal Aqui temos a chave E aqui tem o compartimento Pra você colocar várias coisas Eu coloco água Eu coloco luva Ih, cabe muita coisa aqui É bem fundinho E aqui, gente Aqui embaixo desse tapete A nossa bateria A gente tem que desparafusar Pra mostrar pra vocês Mas depois eu mostro Aqui embaixo, gente É onde carrega a sua escuta elétrica, ó Depois eu mostro pra vocês o carregador Mas aqui que carrega, tá? E também se você quiser Tirar a bateria daqui de dentro E carregar também pode Aí temos também Esse bãozinho aqui Que é uma gracinha Eu pego com a mesma chave aqui A mesma chave Eu abro aqui, gente Ó Tem outro capacete A gente comprou dois, né? Até o outro chegar O de moto mesmo Aí É um espaço bem legal Tá vendo? Eu não sei se cabe Um capacete muito grande Mas o de bicicleta Cabe de boa, ó Cabe umas comprinhas aqui, gente Bem legal, viu? E aqui essa parte da moto, né? Pra vocês verem Gente, eu abro aqui, ó Pra abrir O banco dele Não reparem que tem muita coisa Mas eu vou tirar pra vocês verem O fundo que ele tem, tá? Cabe bastante coisa aqui Isso daqui, gente Não veio com ela, tá? A gente comprou na internet mesmo Pra proteger o banco Então fica bem bonitinho A prova d'água Protege Aqui, pessoal O baú dele, tá vendo? Ele é bem fundinho Aqui eu deixo bastante coisa, né? Como vocês viram E isso daqui, gente Eu não mexi, tá? Mas diz que é o limitador da moto Caso você Caso alguém ande nela E você não queira Que ela passe de 25km por hora Aí você pode marcar isso daqui Gente, e ela tem Esse pezinho aqui, tá? Pra deixar ela bem retinha assim, tá? Mas aí você tem que ter mais força Pra fazer isso daqui, né, Yuri? É Ter mais força Mas ela tem esse pezinho aqui Que eu uso bastante, tá? Que é bem facinho pra usar Que é? É Aí o pezinho, ó Bem mais fácil de usar, né? Então a gente usa mais ele Pode? Pode Agora meu irmão vai Pronto Agora vamos andar nela Agora a gente coloca o pezinho Gente, eu já tô me preparando aqui Vou colocar meu capacete Vou dizer pra vocês Depois o meu outro vai chegar Que é igualzinho de moto, tá? Por enquanto a gente tem que usar isso aqui Pela segurança mesmo Mas ela anda Eu ando bem devagarzinho nela Agora eu vou fazer um gambiarra aqui, gente Que eu tenho Pra poder filmar pra vocês aqui de frente Vocês vão ver Ó O Yuri tá rindo de mim Mas funciona Importa que funciona, né, pessoal? Importa que funciona Eu coloco aqui, gente Se vocês gostarem da ideia Eu posso ensinar vocês a fazer, tá bom? Como eu não comprei ainda um desse Né? A gente usa o que a gente tem Sim Tá nos planos ainda Pronto, gente Vou andar nela agora Ó Não ligo aqui E E Bora lá Bora lá, gente Vocês vão me acompanhar de todos os anos Gente, amanhã não dá pra ver muito bem Mas, ó Eu tô a 18km 319km Meu irmão tá lá atrás Esse lugar é lindo pra andar Ó Um pouquinho mais rápido Eu tô no máximo Dá 25km Quando a bateria tá carregada, tá, gente? Quando ela não tá carregada Ela acaba fazendo menos Ó Vou dar a seta De seta E aí tirei a seta E agora vamos andar mais um pouquinho Tá? Sempre olhando o retrovisor aqui Espero que a imagem esteja boa pra vocês, hein? Nem tô acelerando, gente Ó Coloquei No verdinho aqui E mantei 22km Ó Freiei E ela Parou Tá top, hein? Aqui, gente Espero que esteja mostrando o painel pra vocês Estou no máximo Mas lembrando que eu só tô No 1, tá? Tenho 3 opções Agora vou dar seta Pra poder dar uma viradinha E aí pronto Ó, gente Não sei se dá pra ver Mas aqui o botão verde Que eu vou apertar E aí ele mantém, ó Sem acelerar Ele mantém É bem bom Isso daqui Mas quando eu freio, ó Ele freia Agora, pessoal Como prometido pra vocês Eu vou falar pra vocês Quanto que custou Essa scooter elétrica E como que eu fiz pra adquirir ela Vou mostrar os documentos dela também Tá bom? E é isso Bora lá Gente, esses são os documentos dela, tá? Graças a Deus Eu comprei de uma pessoa Vinda de Deus Isso aqui foi tudo vindo de Deus Graças a ele Então vou mostrar primeiro os documentos E eu vou falar pra vocês Quanto que ela custou, tá bom? Mas ela ainda tá na garantia A mulher usou ela por 6 meses Então aqui tem alguns detalhes técnicos dela Tá? Pra vocês saberem Aqui é o modelo dela Tio Lítio Ela é de lítio Da marca Goose Aí bicicleta elétrica Aqui tem a velocidade máxima dela 25 km por hora E autonomia máxima de 40 km Mas eu já vi que ela pega 45, tá? Aqui peso máximo do condutor 110 kg Eu já andei com duas pessoas, tá? Foi eu e meu irmão Ele conduzindo E eu atrás E eu achei que ficou bem pesado, tá? Tem que ver o peso da pessoa Essas coisas já não sei muito bem, né? Tensão da bateria 60 volts Pressão dos pneus Eu uso pra você encher os pneus De 2,4 a 3,1 Normalmente eu encho os pneus a 2,4, tá? Aqui, né? Tem algumas precauções de como você deve usar elas Ó, revisões obrigatórias Aqui tem também a lei do artigo 112 Do código de estrada de velocípedes Que ela se encaixa, tá? Ou seja, não precisa de carta de condução Pra poder pilotar ela Apesar que pra mim Ela é uma moto, viu gente? Muito parecida com a moto Tem que ter cuidado com ela Tem que aprender a andar A gente ficou um tempo andando só numa rua Pra depois ir na estrada, né? E tem que saber também As coisas da estrada e tudo mais Porque ela tem que andar na rua junto com os carros, né? Por conta do porte dela Se vocês quiserem ver direitinho É só pausar o vídeo, tá bom? Aqui tem a tabela de revisões dela, tá bom? O que é pra ela fazer as revisões durante o tempo Ó, revisões de entrega grátis Tem a primeira revisão Segunda Terceira Tem que ver as revisões que tem que fazer nela Pra manter ela bonitinha Aqui, ó, gente, o preço, tá bom? Das revisões, ó Não é caro Mas eu ainda tenho que entrar em contato Porque eu adquiri ela há pouco tempo Então eu vou entrar em contato pra ver Como que eu consigo essas revisões Aí eu mostro pra vocês, tá? Onde eu posso fazer revisão dela e tudo mais Se for muito longe Eu vou ter que procurar alguém mais próximo da minha casa Mas aí eu sempre falo pra vocês, tá bom? Tem algumas informações Se vocês quiserem, só Pausar o vídeo pra ler Que é muita coisa Aí, manutenção diária A área de utilização Carga da bateria Declaração de garantia dela Aqui tem mais algumas informações de garantia Certificar de garantia Que garantia não cobre Então bem explicadinho, né? Mas aqui dá pra ver o quanto ela custou, gente Olha o preço 1.300 euros Mas eu não paguei isso nela, tá? Aqui tem, acho que algumas propagandas, tá bom? Lá do local Então essas foram todas as informações Que eu tenho sobre a scooter elétrica, tá bom? A gente pode rodar com ela Sem carteira de motorista Mas eu tenho que dar ênfase pra vocês Que você tenha cuidado, tá? Porque a pessoa tem que saber O mínimo De andar nas ruas Saber um pouco das placas Ficar de olho e tudo mais Eu nunca tirei carteira Se Deus quiser Eu ainda quero tirar minha carteira de motorista Pra poder comprar um carro futuramente Mas eu ainda não tenho nenhuma carteira Só andava de bicicleta Foi a primeira vez que eu andei assim, né? Como se fosse uma moto mesmo, gente E não é fácil A gente tem que prestar atenção Porque tem carro, tem moto Tudo quanto é lado Então é um perigo andar assim na rua Mas a gente tem que ter cuidado E primeiramente Orar pra Deus, gente Porque qualquer meio de transporte Pode ser uma arma, né? Na mão das pessoas A pessoa pode cair Pode machucar Pode acontecer algo pior, né? Então, gente Eu falo pra vocês que Pode ser uma scooter elétrica Poucos quilômetros Mas mesmo assim Ela pode ser uma arma Então que vocês tenham cuidado, tá? Treinem antes de andar com ela Porque ela parece muito Uma moto de verdade Apesar de ser uma bicicleta elétrica Mas quanto que ela custou, gente? Ela custou pra mim 600 euros Mas, como eu não pude ir lá buscar ela Eu paguei mais 20 euros de transporte, tá? Então ela trouxe aqui na minha casa Graças a Deus Ela cobrou 20 euros pra mim Então ficou tudo por 620 euros Essa scooter elétrica Com a graça de Deus Glória a Deus O meu irmão, gente Trabalhando muito Juntando dinheirinho Conseguiu comprar ela Gente, eu agradeço muito a Deus Por essa conquista O meu irmão não aparece muito, né? Porque eu que gosto de fazer os vídeos aqui E ninguém é obrigado a aparecer nos vídeos, né? É claro Mas somos muito gratos Por ter mais essa conquista aqui em Portugal Gente, fico muito feliz de verdade Glória a Deus Mas, gente Graças a Deus Ela tá em ótimo estado A antiga dona dela Uma bênção Tava brasileira Foi uma bênção Comprar com ela Foi tudo, gente Encaminhado por Deus E aí ela me disse Que ela só havia usado 6 meses Ela, sabe? Ela comprou da loja mesmo Por 1.300 euros Vocês viram o preço E aí ela usou por 6 meses E depois ela comprou, né? Uma moto A gasolina Mais rápida E ela disse pra mim Que ela tava parada Mas aí ela precisava do dinheiro E acabou vendendo Então ela ficou parada Por mais ou menos 3 meses Então ela tem 2 anos de garantia Já tem 1 ano Mais ou menos 1 ano E pouquinho de garantia dela E também, pessoal Eu queria falar pra vocês Sobre seguro, né? Porque apesar dela ser Uma bicicleta elétrica Uma scooter elétrica Parecendo uma moto É bom ter seguro nas coisas, né? Caso aconteça alguma coisa Ela estiver estacionada Alguém bater nela Alguma coisa acontecer É bom você ter um seguro Eu tô prestes a comprar um, tá? Assim que eu comprar Eu posso mostrar pra vocês Ou no Instagram Ou aqui no YouTube mesmo Não sei Mas eu quero comprar o seguro Pra ela E eu já vi o preço Que o seguro pra ela Por ano É 39 euros É muito barato, gente Logo eu vou comprar E vou mostrar pra vocês E também assim que eu fizer Arruma manutenção nela Arrumar as coisas Eu quero mostrar tudo pra vocês Se vocês interessarem por isso Deixem nos comentários Que eu quero saber, tá bom? E que tal agora Eu mostrar pra vocês A bateria dela? Lembra que eu falei pra vocês Que precisava Esparafusar Pra ter acesso à bateria? Pois é Vocês vão ver agora Gente, eu vou mostrar aqui Pra vocês, ó Tirei o tapetinho Então, gente Pra você ter acesso À bateria aqui dentro Que ela fica protegida Por isso daqui Por conta da água, né? Ela pode levar a chuva normal Mas tem que ficar protegida Você tem que vir aqui Pra liberar ela E prontinho, ó Liberou, gente Ó, abre essa Tira essa parte de plástico E voilá Temos acesso À nossa bateria Tá vendo? Por aqui você carrega ela Mas se você não tiver lugar Pra carregar Você pode tirar ela daqui Tá vendo? Você tira isso daqui Aí você remove ela A gente leva pra carregar E essa daqui, gente É a bateria dela, tá? Onde você carrega Sua scooter E aqui como ela é Parece uma bateria De notebook, ó Coloca na tomada Normal E aqui você conecta nela Tá vendo aí, ó Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem nos comentários Pra mim, tá bom? Que eu vou ficar feliz Em responder vocês E não esquece De me seguir lá no Instagram Porque lá eu vou postar Tudo sobre ela Todas as coisinhas Muita coisa Às vezes que eu não consegui postar Aqui no YouTube Vai ter lá Então me segue lá no Instagram A família Nelly Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, gente Com honra e glória de Deus Agradeço muito a Deus Por essa nova conquista Aqui em Portugal Que Deus abençoe sempre A nossa vida E a de todos vocês também Não esquece do like Inscreva-se no canal Se você não é inscrito E é isso, pessoal Fiquem com Deus Que é a base de tudo E tchau Tchau, pessoal Obrigada, meu Deus Obrigado, meu Deus I lost my best friend To 23 She left her body In Harvard above me Tchau, tchau 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 Tchau, tchau